Imprima a partir de seu dispositivo Android para qualquer impressora HP usando o cabo USB OTG On The Go. Antes de imprimir, você deve ter Uma impressora HP com hardware configurada e ligada Um dispositivo Android compatível com impressão OTG com SO 4.0 ou posterior O plugin HP Print Service instalado no dispositivo Android E um cabo USB e um OTG O cabo OTG não é fornecido com sua impressora e deve ser adquirido separadamente. Conecte a extremidade quadrada do cabo USB à porta USB na parte traseira da impressora e a extremidade lisa do cabo à porta USB do cabo OTG. Conecte o conector micro USB do cabo OTG à porta micro USB no dispositivo Android. Em seu dispositivo Android, toque na opção para definir o plugin HP Print Service como padrão e toque em OK. Imprima documentos e imagens salvas em seu dispositivo Android ou em uma conta de armazenamento em nuvem. Abra o item que você deseja imprimir. Toque no ícone Menu ou Compartilhar e depois toque em Imprimir. Na tela de visualização, toque na seta para baixo para ver a lista de impressoras e selecione a impressora USB. Amplie a janela de configurações, se necessário, e ajuste as configurações de impressão desejadas. Toque em Imprimir ou no ícone Imprimir. A foto ou documento é impresso de acordo com as suas configurações. Continue imprimindo ou desconecte o cabo OTG para conservá-lo.